Bom dia, boa tarde, é um prazer estar falando com você, aqui falando sobre emagrecimento saudável e fácil. Sim, você vai ficar magro, muito fácil, ridiculamente fácil, prometo. Você vai encontrar as melhores dicas de emagrecimento de forma saudável e sustentável. E é justamente o tema de hoje. O episódio de hoje é sobre alimentos nutritivos, aqueles que não podem faltar na sua dieta. E um dos cientistas mais importantes que avaliou o teor nutricional dos alimentos é o Matt Lalonde, cientista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o Lalonde, ele encontrou vários erros cometidos pelos modelos de cálculo nutricional atuais dos Estados Unidos. Esses mesmos, inclusive, foram estabelecidos por grandes instituições famosas. Muitos erros cometidos. Então, ele tentou fazer um modelo mais coerente possível, mais verdadeiro. Ele fez uma apresentação no Ancestral Health Symposium, que é um evento de saúde, um simpósio de saúde muito famoso nos Estados Unidos, com dezenas de pesquisadores mais proeminentes do mundo. Um exemplo de um grande erro que as grandes instituições colocam é classificar os grãos com a posição mais vantajosa. Mas, na verdade, não é bem assim. Na verdade, eles incluem os grãos de forma crua, de uma maneira desonesta. Porque os grãos crus, eles são menos, mais nutritivos que os grãos cozidos. Então, assim, há muitas disparidades, muitos problemas com os métodos convencionais. Por isso que é tão importante esse método que eu falo com você. Porque classifica os alimentos de maneira verdadeira. Porque muitos modelos são totalmente desonestos. Por exemplo, eles colocam o valor nutricional dos alimentos, diminuindo ele proporcionalmente à quantidade de gordura saturada que contém. Que contém neles. Ou seja, estão tirando os nutrientes do alimento de acordo com o teor de gordura saturada. Isso é uma coisa totalmente desonesta. E são vários erros cometidos por aí. Então, quando você avalia um teor nutricional do alimento, quando você procura no Google, muitas vezes estão certos. Mas, quando você vê o ranking dos alimentos, muitas vezes são desonestos. E é por isso que eu vou falar do ranking dos alimentos, para você saber quais os alimentos são mais saudáveis e mais nutritivos. Às vezes, eles são nutritivos e não significa que você deva comer em grandes quantidades. Só significa que eles sejam nutritivos. Mas, em geral, sim. Em geral, eles devem formar a base de uma dieta saudável. Por isso que você tem que saber o que é verdadeiramente saudável. Então, eu vou passar para vocês todas as dicas. Você vai aproveitar a oportunidade também para seguir meu canal no YouTube. Clicando aí no botão abaixo. É, o botão aí, baixo e inferior. Na direita, se você está no computador, botãozinho quadrado. Se você está no celular, é um link um pouco abaixo, fora da tela. No computador, dentro da tela, à direita. No celular, fora da tela. Aproveite aí para receber informações valiosas. E vamos que vamos. Lista dos alimentos nutritivos. Ó, o grupo dos alimentos bem nutritivos. Na ordem, vou falar. Gema de ovo. A gema de ovo por quê? Porque a gema de ovo é parte mais nutritiva do ovo. O ovo é um grande alimento. Mas a gema de ovo é melhor ainda. É mais concentrada em nutrientes. A clara é só proteína. Que é ótimo. Você precisa de proteína. Mas a gema de ovo tem lipídios. Tem uma série de minerais e nutrientes essenciais. Por isso, foi classificado a gema de ovo em primeiro lugar do ranking. Segundo lugar do ranking. Órgãos. Órgãos de animais. Isso é uma coisa que o ser humano moderno deixou de lado na alimentação. Muita gente deixou de comer esses alimentos valiosos. Porque desabituaram. Quem comia era sua avó, sua bisavó. Você mora na roça, pode comer também. Tem um patê de fígado. Então, assim. O fígado, ele é ótimo para a função da tiroides também. E ele é compacto em nutrientes. É uma das fontes mais concentradas em nutrientes. Mais exuberantes que você pode imaginar na face da terra. Gema de ovo e carne de órgãos. Principalmente o fígado, coração. Então, se você quiser incluí-los na sua dieta. Alguns dias da semana. Isso vai estar contribuindo para uma carga nutritiva da sua dieta. Outro grupo de alimentos são as nozes e as oleaginosas. Pontuação média de 10 pontos. Todos esses que eu falei são os mais nutritivos de todos. Então, as oleaginosas são o que? As nozes, as castanhas, a macadâmia, a castanha do Pará. Muito importante, muito rica em selênio. E também tem o cacau e outros alimentos que ranquearam alto no ranking dos alimentos mais nutritivos. Cacau, peixes, frutos do mar e carnes em geral. Carnes em geral, peixes e frutos do mar em geral são um pouco mais bem ranqueados. Devido ao alto teor de minerais, sem contar o ômega 3, essas formas de gorduras saudáveis que esse ranking foi montado de acordo apenas com a disponibilidade de vitaminas e minerais de cada alimento. Não sendo considerado esses ácidos graxos essenciais como o ômega 3, também outros ácidos graxos específicos, tipo o CLA, ácido ninoleico conjugado, por exemplo. Então, assim, estamos falando de vitaminas e minerais. Não estamos falando de fitonutrientes, de antioxidantes, polifenóis. E eu vou abordar um pouco os polifenóis, apesar disso, mas não está incluso nesse ranking. Então, a gema de ovo e o fígado é ótimo. A ostra também. A ostra é muito, muito tradicional em populações primitivas, populações tradicionais do ser humano que viviam próximo da costa. Porque eles sabem que esse é um tremendo alimento. Além de ser rico ômega 3, ele é extremamente alto em colina. O ovo, o fígado, a ostra, a colina é aquele nutriente para a função cerebral, para a função hepática, para a memória. É ótimo. Então, está aí. O fígado, órgãos, que são ricos em vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, vitamina E e K. K é muito importante para a formação dos ossos. E B12, como todas as fontes animais. E também temos outros nutrientes importantíssimos para a função mitocondrial, como a coenzima Q10, creatina, colina. L-carnitina, taurina. Todos esses estão presentes nessas fontes animais. Então, particularmente, as fontes animais são ricas nesses nutrientes que melhoram. Estão associados à melhora da função mitocondrial, que é a usina de energia das suas células. Se você não come animais ou come poucos animais, fontes animais, você tem a opção de comer as castanhas, o cacau, o ovo. Essas são opções tradicionalmente muito densas em nutrientes. Agora eu vou falar dos alimentos mais especificamente. Eu falei um pouco dos grupos de alimentos. Agora vou entrar em mais detalhes dos alimentos. Castanha do Pará foi uma pontuação ridiculamente alta. 71. Uma das mais altas de todas. E foi desproporcionalmente alta por causa do teor de selênio. Então, particularmente por causa do selênio, a castanha do Pará é super alta. A ostra. E uma fruta muito interessante é a acerola. Foi a ranqueada mais alta de todas. Pontuação 17 pontos. E junto com o coco, a acerola formou... Foi a única classe de frutas que teve pontuação positiva. Porque as frutas em geral teve uma pontuação muito baixa. As frutas são apenas água, fibras, com um pouco de vitaminas e minerais. Principalmente vitaminas. Mas elas são pobres em minerais em geral. Tem algumas que são ricas em antioxidantes e tal. Isso é uma coisa positiva. Mas elas são muito ricas em açúcar e pobre em nutrientes. Então, uma dieta baseada em frutas é uma dieta totalmente desprovida de nutrientes. Mas, lembrando que a acerola, o coco... O coco é baixo de carboidrato. Por sinal, a acerola e frutas vermelhas também são baixos. Essas frutas vermelhas são mais ricas em antioxidantes e polifenóis. Que são muito importantes para combater os radicais livres da célula. São muito interessantes por causa disso. E os vegetais verdes? Que além de serem ricos em minerais e vitaminas, têm compostos anticancerígenos, desintoxicantes. O mais famoso deles é o sulfurofano. Eu dediquei um podcast só sobre o sulfurofano. Mas o brócolis, a couve, a couve repolho, a couve bruxelas... Repolho e tudo mais... É cheio de antioxidantes. Isso é ótimo para você. O cacau é um alimento altamente nutritivo. Tem um score de 7.9 pontos. Um score altíssimo. E além de ser rico em vitaminas e minerais, o cacau é extremamente rico em antioxidantes. Tanto é que ele foi pontuado com um alimento de maior ranking. Um dos top 5 de mais qualidade do ORAC. O ORAC é o famoso método que mede a capacidade biológica dos antioxidantes. Ele testa a capacidade antioxidante dos alimentos. E o cacau ficou lá em cima. E existem várias evidências do efeito positivo dos polifenóis em diversos alimentos. Para a saúde, então, todos esses alimentos de fontes vegetais são ricos em polifenóis. Os vegetais, os legumes, incluindo as frutas vermelhas. E esses polifenóis estão associados à redução do processo de envelhecimento e as suas doenças associadas. Mas muitos estudos recentes foram sugerindo a capacidade cardioprotetora do cacau. Porque reduz a inflamação, reduz principalmente a inflamação vascular. Melhora todos os transtornos metabólicos, os distúrbios metabólicos. E esses flavonoides do cacau, esses polifenóis do chocolate amargo ou do cacau, são muito eficientes em reduzir derrame e doenças cardiovasculares. Inclusive o câncer também. Então é um ótimo alimento. O café também é excelente, alto em polifenóis. A principal fonte de polifenóis do cidadão moderno é o café. Mas o cacau também é altíssimo. Por isso que é importante você incluir também. É tão fácil, tão gostoso. Você pode incluí-lo, bater no seu shake de manhã. Bater ele ou comer ele com um pouco de mel. É uma forma muito, muito boa de você estar incluindo bastante polifenóis na sua dieta. E por último, vou falar dos laticínios e dos peixes de água fria. Porque os laticínios, eles são muito ricos em nutrientes, como cálcio, vitamina K. É extremamente importante para a fixação do cálcio nos ossos. Vitamina D também. Então é muito importante essas fontes fermentadas de laticínios. E o curioso foi que o parmesão teve uma pontuação muito alta. Foi um dos queijos com mais pontuação. Melhor pontuação de todos. E a manteiga, por outro lado, é um alimento que não é top em vitaminas e minerais. Ela não está nos alimentos mais altos em nutrientes. Mas ela tem alguns nutrientes essenciais e fontes de gorduras tremendamente importantes. Que não foram o propósito, o intuito desse estudo. Incluí-las. Então é rico em vitaminas lipossolúveis. Eu estou falando agora dos laticínios em geral. Tanto com a manteiga, quanto o queijo, quanto o iogurte. Ômega 3. Ômega 3 nem tanto. Mas é mais vitaminas lipossolúveis. Vitamina D. Vitamina A. Vitamina K. E a melhor forma de incluí-las é na forma de manteiga. Você pode bater no seu café. O tradicional café à prova de balas. Muito famoso. Porque é o jejum à prova de balas. Você toma o café de manhã com a manteiga batida. E pode colocar um óleo de coco também. Isso vai te dar energia até o almoço. E vai fazer com que o seu corpo queime gordura ao longo desse período da manhã. Você vai começar o dia com o pé direito. E quanto mais natural o queijo, portanto melhor. Quanto menos artificial, processado, pior. E por último, um grande pontuador foi o bacon. Foi a carne vermelha mais nutritiva de todos. Com exceção dos órgãos. E foi o corte também bovino mais nutritivo de todos. Então assim, junto com os outros cortes. O bacon é o melhor. É um dos melhores de todos. Só que ele não é uma fonte completa de proteínas. Então você não pode só depender dele. Naturalmente vocês sabem disso. Ninguém come só bacon em uma refeição. Mas ele é ótimo para ser incluso em saladas. Ou junto com ovo no café da manhã. Para começar o dia low carb. Perfeitamente queimando gordura. Como eu consigo fazer. Como eu faço sempre. Você conseguirá também. Muito fácil. Você vai queimar muita gordura. Basta você seguir princípios básicos da dieta low carb. Só que o programa de hoje. Ele foi especificamente sobre alimentos nutritivos. Próximo a gente foca mais um pouco na perda de peso também. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Esses são alimentos mais nutritivos do mundo. Existem outros também. Mas esse foi constatado nesse estudo. Muito importante. Muito diferenciado. Foi exclusivo aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. E curte aí o vídeo. Abraço pessoal. Oi pessoal. Tudo bem? Aqui é o Caio Flori novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo. O coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento. Estão abertas as inscrições. Incluem um período de 15 dias ou mais. De acompanhamento. Para você emagrecer. E atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo. Você precisa atingir seu potencial máximo. E o coaching vai te ajudar nisso. Portanto. Entre em contato agora. É 011 97533 8525 011 97533 8525. Repetindo. Você vai perder peso. Com facilidade. Com a low carb. Com a cetogênica. Ou seja a dieta que for. A dieta paleo mais liberal. Mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça. De me mandar uma mensagem. No whatsapp. Agora. Muito obrigado. Abraço.